O sol estava fora e agora vem a chuva, né? O sol estava fora e agora vem a chuva. O sol estava fora e agora vem a chuva. O sol estava fora e agora vem a chuva. O sol estava fora e agora vem a chuva. O sol estava fora e agora vem a chuva. O sol estava fora e agora vem a chuva. O sol estava fora e agora vem a chuva. O sol estava fora e agora vem a chuva. O sol estava fora e agora vem a chuva. O sol estava fora e agora vem a chuva. O sol estava fora e agora vem a chuva. 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 O que é isso? 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 O que é isso?